E chegamos ao mês de maio, mês de Santa Sara, mês da padroeira dos ciganos. Dia de Santa Sara é agora, dia 24, e é um mês tido como um mês de muita fartura, um mês de bom agouro para empreender em novos negócios, em novos riscos financeiros, novas situações, para tirar projetos do papel e colocar em prática. É um mês para quem tem ousadia, para quem pensa no novo, para quem se arrisca e tenta buscar bons resultados. É um mês que diz assim para você, aquilo que você plantar, você vai colher. Então, é aquele mês bom, não somente para você empreender nos seus negócios, mas também para aprendizados, para fazer aquele curso que você vem planejando há muito tempo e está adiando, para você começar atividades físicas, para você começar tratamentos que tenham a ver com a beleza, com a juventude e, principalmente, para você tirar um tempo para se dedicar ao amor. Sim, se você está sozinho, esse é um mês para você, de repente, encontrar aí a pessoa que se junte a você. Eu nem digo a cara metade, porque nós somos seres inteiros. Não tem esse negócio de, ah, a cara metade, a metade da laranja. Não, nós somos pessoas completas, somos seres inteiros e vivemos em busca daquela outra pessoa que se une a nós para somar, entendeu? Para trazer para a gente, assim, uma energia melhor. Não é à toa que o mês de maio é tido como o mês das noivas. É aquele mês que as pessoas buscam, marca a data de casamento e é favorável a isso. É um mês que favorece os romances. É um mês, também, de energias conflitantes, porque será, assim, aquela coisa das pessoas terem um pensamento de ou vai ou racha. Devo ir e devo não ir. Talvez, se não for agora, não consigo fazer nada depois. E as pessoas não sabem exatamente o que causa esse tipo de ansiedade. É porque a gente está quase no meio do ano. E pode reparar, todo ano, nessa época, as pessoas ficam como se elas estivessem em transição, como se tivesse um último tempo para resolver determinada situação e que, se aquilo não se resolver, não resolve mais. Então, é um mês onde as pessoas, pelo menos, tentam se arriscar, tentam trazer respostas, tentam fazer as coisas acontecerem. Então, pensamento organizado, fé, foco, coragem e muita disciplina. Muito provavelmente, aquilo que você busca, aquelas respostas que você está aí no pensamento, buscando, tentando encontrar de qualquer maneira, provavelmente, ela está bem na sua frente e falta pouco tempo para você encontrar. Então, sorte e um excelente mês de maio para todos vocês. Meu nome é Mônica Sara Rodrigues, eu sou taróloga e agradeço ao Boc News, mais essa chance, nesse mês, de poder mostrar um pouquinho do meu trabalho. Fiquem com Deus, tudo de bom.